O que é o Vila Nova? E uma falha minha é porque o Vila ontem utilizou-se de seis atacantes. Vamos fazer o seguinte, você vai comentar inclusive, porque nós fizemos a matéria nesse empate de um a um contra o Criciúma. Wesley Matos. Então o Vila saiu na frente com o Wesley Matos, 1 a 0. E aí, amor? Ele voou, olha o tanto que ele pula já, o zagueirão Wesley Matos. Ele é muito cabeceador, né, rapaz? Olha o tanto que ele pulou. O goleiro nem... Aliás, saiu nas fotos, né, senhor? Mas não tem nem jeito, né? Aí tudo bem, então. 1 a 0 o Vila, ok? Certo. Daí a pouquinho, olha isso aí. Logo na sequência? Gol do outro Tigrão, Criciúma. Empatou. 1 a 1. Tá, mas e agora como é que fica a situação do Vila já? O Vila continua fora da zona de rebaixamento, Luciana. Mas o temor está rondando, né? Nossa senhora! Põe temor nisso. Agora fala do jogo. O Vila jogou bem. O que aconteceu? Porque é o seguinte, gente. O Vila só ganhou uma partida em casa. Foi contra o São Bento, não lembro quando. Só? 1 a 0. E aí, agora depois disso, só empate ou derrota, né, cara? E o próximo jogo do Vila vai ser exatamente contra o São Bento, só que é lá em Sorocaba, lá pertinho de São Paulo. Já, já, detalhe. O Vila Nova Onto usou 6 atacantes. Entrou com 3, os 3 saíram, entraram mais 3 e eles não fizeram nada. Então, quantidade é uma coisa, qualidade é outra, né? O Vila jogou mal? Muito mal, muito mal. Mais de 4 mil pessoas, que a essa altura talvez seja um público razoável. O Vila Nova, ele tem um imenso risco, imenso risco de cair para a Série C. Pois é, o Vila Nova, ele precisa de pelo menos 16 pontos, mais ou menos, para não cair. É. Faltam 12 rodadas, não é isso? É, é. Mais ou menos, né? Isso. Então, ele tem que vencer, sim, empatar uma. Pois é. E o problema é que a metade dessas 5, ele joga em casa. É isso aí. O Vila não ganha, o time é muito desorganizado. E um detalhe, para terminar essa história de atacantes, parece que o Marcelo Cabo tem um recado assim, olha, eu tenho 6 atacantes, eu botei todos para jogar e tinha mais um no banco. Aí eu lembrei, sabe de que, Jajá? Quando a gente era novo, Zé Henrique, Tulique, Paulinho, Zé Henrique, Bil e Fernando, Jota Maria, Roberto Bombi, Túlio Maravilha. É, nós temos o gol da única vitória que o Vila teve contra o São Bento. Se o pessoal tiver essa imagem aí, olha só, essa foi a única vitória, gente, que o Vila teve jogando em casa e foi lá no Estádio Olímpico. Foi. Aí, apenas um gol contra o São Bento, que o São Bento vai ser o próximo adversário. Esse aí é o Bruno Mota que fez o gol, que agora está lá no Mirassol, no interior de São Paulo. Dia 11 de junho e o placar ficou em 1 a 0 para o Vila Nova. O Tigrão ganhou, sabe por quê, Lu? Porque era véspera do dia dos namorados. Ele falou, quero ver o povo, todo mundo se amando. Inspiração, né? Agora vamos falar de um jogador que está prestes a se aposentar. Será que chegou a hora de um dos maiores jogadores do mundo se aposentar? Esse aí. Cristiano Ronaldo, exatamente, foi ele que declarou que se depender dele, sim, já está praticamente na hora. Mas ele está muito novo, não? Muito novo, muito sadio, muito competente, super artilheiro, acho que não para tão cedo. 34 anos em plena forma física, né? Conversador fiado, o nosso companheiro Cris. Isso vai seguir, Jajá, você vai ver. Quer valer uma aposta aqui? Ele para ou segue? Eu acho que ele joga mais dois anos. E você, Lu? É o holofote, segue aí por mais dois, três anos. Acho que ele joga só mais seis, até quarentinha. Ok, isso não vai estudo também. Até a nossa cidade. Tem um nome para zelar, né? Sim, mas eu vim cá, saque o Jalié. Tem que saber a hora de parar. Você sabia que ele treina como se... Ele é um animal para treinar, é uma saúde monstro. E agora falando sério, você vê os movimentos dele em campo, as arrancadas, o domínio, parece que não perdeu nada ainda da juventude. Está bem ainda, né? O bicho é doido. Chegou o momento do Talimbrado de hoje, que mostra o jogo entre Vila Nova e o 13 da Paraíba. A partida garantiu o acesso do Vila para a Série B há seis anos. Em 2013, o Talimbrado volta para mostrar Vila e 13 da Paraíba. O Vila precisava vencer para se manter na Série B. Casa cheia, hein? E o Vila atacou muito, até que Frontini fez 1x0 para o Vila. Olha que belo chute de Osmar, mas ficou no quase. Vitor fez um lançamento perfeito para Frontini. 2x0. O Vila venceu o 13 da Paraíba e se manteve na Série B. Jogão de bola realizado há seis anos. Lembrou desse jogo? Lembro muito, lembro do Frontini. Esse Frontini é argentino, nasceu lá em Buenos Aires, veio para o Brasil e jogou em vários times. E no Vila, um goleador. Até onde sei, está aqui, disputando o campeonato de divisão de acesso pelo Jaraguá. Está certo, bem a terra. Aliás, a gente chamou dizendo que o Vila garantiu o acesso. Na verdade, não. Ele se manteve. Sim, se manteve. Isso é bom, isso é importante. É isso aí. É o que eu acredito que é aquele que se mantém na Série B. Porque subir, esquece. Subir, subir mais fácil é essa menina subir no elefante e sair por aí. Já fiz isso nas férias, viu? Lá na Tailândia. Vamos agora para o Abraço Futebol Clube. Eu quero fazer aqui um convite. Começa no dia 5, vai até o dia 16 de outubro. Para a grande festa em louvor, a Nossa Senhora Aparecida e Santa Ediviges. Na paróquia de mesmo nome, ali no setor Nova Suíça. Tem missas, novenas, barracas, shows. Fica o convite para você. De 5 a 16 de outubro. Eu quero mandar um abraço para a aniversariante de hoje, Maria Aparecida Gomes. Um beijo para você. Que Deus te abençoe. Ela é prima do Serginho e da Karina Bailão. Um abraço para vocês. Eu encontrei dois garotinhos hoje. Um de quatro e um de seis. O Alisson e o Alejandro disseram o seguinte. Olha lá o rapaz do Jornal do Meio Dia. Eles moram na Água Branca. Não perdem o programa. Não tem idade para isso, né? O rapaz é o senhor? Sim. Nessinho. Entendi, entendi. Nessinho, jovem. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Prime Assessoria. O Fernando, a Bruna, a Débora, a Rayane, a Tainara e a Daniele da Prime Assessoria. Olha aqui. Onde mandou uma mensagem muito simpática. O Macarrão, o Matinha, lembra dele? Você lembra, Luciana? Era a Senegra Festa lá na TV Brasil Central? Make it run. Grande Macarrão. Então, ele pediu aqui um beijo para o filho dele, o Amador Carlos, que faz aniversário hoje, 27 anos. Ele é psicólogo. Mas só tem Amador, né? Porque tem o irmão dele Amador, o pai Amador. Tudo Amador, mas no fundo é tudo profissa. Olha só, abração à família. E a mãe é a Flor Sena. Beijo para todos eles lá. Grande Macarrão. Abraço, Amador. Abraço para você também, Adolfo Carlos. Para você, Lu. Um abração. Até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu. Aliás, quem? O Carlos Henrique, é? Tem uma homenagem para o Carlos Henrique? Bota aí para a gente, então. Olá, Jordevá, Luciana. Tudo bem? Quero aqui parabenizar pelos 28 anos do Jornal do Meio Dia. E agradecer a vocês por nos trazer a informação todos os dias, até em nossas casas. E que venham mais e mais 28 anos. E aqui é assim. Aê, grande Carlos Henrique, ele que sempre acompanha a gente, né? Eu conheço ele, realmente é uma figura muito, muito boa, do bem, né? Tá certo. Agora tem mais homenagem, não tem? Tem mais homenagem no nosso quadro Repórter Cidadão. Olha só, mandando fotos. Não percam nenhum programa. Sou fã de vocês. É o Francilino, lá de Nova Veneza. Muitíssimo obrigada pelo carinho, Francilino. Tudo de bom. Abraço para ele. Fazendo nomeada. Tá vendo? A pessoa manda a imagem e a gente já mostra agora, tá bom? Tchau. Valeu, então. Daqui a 28 anos, será que tem algum de nós três aqui? Não, vamos estar aqui. Eu acho que a Juliana, essa menina, a Luciana, já terá a fim de passar. Eu, a Luciana, não tem. Agora eu gostei do Adolfo, né? Vamos rompendo, dia após dia. Com fé e força na peruca. Cachado. Cachado.